DJ Glennon, diretamente, DJ Glennon, nós dois é maluqueiro O que já vão ver na bela, o padrão que pode ser Tudo é da praia, da visão, e nós monagem, coração tá ligado no bigode Salve, o que todo é o bichinho do DJ Feijão, e nós monagem Vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar, não vai ter ninguém Mas na hora do sangue pingue, a água seca, cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara, o chama na canela, cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psico louco, maquinado lá do morro, cheio de disposição E eu vejo, os com pagade louco, seu tronco lá no papo é soco, poucas daquele jeitão Pisa no alto, tá cilindrada, saí da quebrada, prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã na parada, contei minha bagaça, botei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo, paz é poupinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço, vê se acompanha o ítimo e pega a visão Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Esse é o canal, aqui é funk, copia não comédia Salve, porque todo é o bicho do DJ Feijão E nós moda de coração Pobos vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, popos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém Mas na hora do sangue pinga e a água seca, cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara o chama na canela, cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psíquico louco, maquinado lá do morro, cheio de disposição E eu vejo, busco o pagado e louco, seu trom lá no papo é soco por causa daquele jeitão Fizendo alta cilindrada, saída quebrada, prometo só botar com cifrão Peguei as manhã na parada, contei minha bagaça, botei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo, base é popinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço, vê se acompanha o ritmo e pega a visão Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro, terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Salve, por que todo é o bichinho do DJ Feijão E nós manda as de coração DJ Glennon, diretamente DJ Glennon, testas lá, fuck Salve, por que todo é o bichinho do DJ Feijão Santana, you me crazy